Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui pra vocês Hoje eu vou ensinar a como baixar e instalar sem vírus ou malwares o melhor codec que eu conheço Calite Codecs Pra isso a gente vai usar o site do Ninety www.ninety.com Vou deixar o link do site aqui embaixo do vídeo aqui na descrição do vídeo só clicar lá e vir direto pra cá e aqui no site você vai cair aqui, você baixa a barra de rolagem procura por Mídia achou Mídia? vem aqui e tica o balãozinho do Calite Codecs marca o balãozinho dele aqui baixa a barra de rolagem e vem em Get Your Ninety aqui em Get Your Ninety já vai começar um EZ aqui, tá vendo? eu estou usando o Google Chrome se você estiver usando outro navegador Mozilla Firefox Internet Explorer, etc pode aparecer aqui em cima, pode aparecer aqui embaixo onde aparecer você clica que automaticamente ele vai começar o setup ele está preparando o setup aqui agora você aguarda um pouquinho que vai aparecer uma mensagem se você aceita lá, você coloca que sim essa mensagem não vai aparecer no vídeo mas vai aparecer aí na sua casa já apareceu a mensagem aqui pra mim eu dei sim agora ele vai começar a fazer o download do programa e após isso ele vai fazer a instalação tudo sozinho você não precisa fazer mais nada a partir de agora vamos ver se vai ser rápido aqui se for rápido eu continuo, se não eu corto um pouco o vídeo vocês estão vendo que o download dele é super rápido se você está com algum problema de abrir algum vídeo no seu computador no seu notebook baixe esse codec que seus problemas vão acabar prontinho demorou menos de um minuto ele fez o download e instalou o codec sem dor de cabeça sem vírus sem malwares uma beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixem um like, um joinha, um curtir se são novos aqui e querem se inscrever no canal vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera valeu muito obrigado e até mais